A partir desta segunda-feira, 1 de abril, os combustíveis ficam mais caros. De acordo com a atualização da Arme, com os novos preços máximos dos combustíveis, a gasolina passa a ser vendida por 124,30 escudos litro, um aumento de 12,34%. O gasolho normal, 103 escudos, o gasolho para eletricidade, 87,8 escudos litro e o gasolho marinho, 74,30 escudos. Um aumento de 1,38%, 1,62% e 1,64% respectivamente. O petróleo passa a custar 89,70 escudos litro, o fuel óleo 380, 66,10 escudos e o fuel óleo 180, 71,70 escudos litro. Quanto ao botano, passa a ser vendido a granel por 133,60 escudos quilos, mais 2,53% do comércio pesado. Sendo que as garrafas de 3 quilos passam a custar 381 escudos, as de 6 quilos custam agora 801 escudos, as de 12,5 quilos, 1,668 escudos e as de 55 quilos custam 7,346 escudos. Os novos preços passam a vigorar de 1 a 30 de abril de 2019.